Depois de mais de 10 anos de espera, a Season Finale de Brite ganhou seu grande trailer. E aqui vamos discutir tudo sobre eles com spoilers. E quem são os novos personagens na saga? Quem são os vilões? E aonde cada ponto dessa nova saga vai nos levar? Jogo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Bleach. Sim, pessoal, vamos aqui discutir. Claro, a gente vai falar os spoilers de acordo com aquilo que estamos sendo apresentados no trailer. Não vamos contar todos os detalhes dessa nova temporada. Mas você vai ficar por dentro de todos os personagens. Quem são ali? Quem é o vilão da nossa saga? O que está acontecendo? O que é essa guerra dos mil anos? E a gente vai comentar sobre isso logo depois de você deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque tem muita coisa sobre esse trailer pra gente conversar. Vamos lá, né? Vamos aqui já começar com o nosso trailer. Já vou dar o play aqui pra gente ir já com tudo. Aí, ó, aqui a gente já tem uma mensagem. Nos primeiros frames a gente já tem uma mensagem clara aqui que basicamente é os 20 anos de Bleach, né? A gente teve esses tempos atrás um mangá, meio que não foi, não sei se dá pra spin-off ou algo que transcende ali a uma nova saga. Mas a gente viu que foi realmente uma comemoração de 20 anos este ano sobre ali a saga do inferno, né? A gente tá realmente... Vai ter ou não vai ter? Vai ser confirmado ou não vai ser confirmado? E aí nós temos, então, 20 anos de Bleach, né? Vamos lá. Seguimos aqui. E tem as marcas, o X ali, como se fosse algo ligado realmente a Bleach, né? E aí começa a tocar, cara. Nossa, mano, No. 1 é uma sacanagem sem limites, cara. Porque realmente No. 1 é uma música que... Cara, é igual Haruka Minai. Se você é fã de Black Clover, tocou No. 1, o vilão tranca e fala... Perdemos. Ai, caraca, velho. Ó. Bleach. Caraca, velho. E essa saga, o mais interessante dessa saga, a gente voltar um pouquinho aqui, é que esse nome aqui faz muito sentido. Essa forma como tá sendo transformado. Porque, mano, o que... Eu vou adiantar um negócio pra você. O que vai morrer de gente nessa saga não tá escrito, cara. É a saga que mais lima uma porrada de gente. É claro que eu não vou falar quem vai morrer aqui, é só pra vocês ficarem um pouco ansiosos. Mas faz muito sentido essa transição que nós estamos tendo aqui, ó. Do nome branco. E aí o logo fica tudo vermelho de sangue, né? A gente tá observando toda essa construção do logo ficar todo branco aqui. E depois ele fica tudo vermelho. Mostrando realmente que nós teremos uma saga, pelo menos, muito, muito sangrenta. Apresentação. Nossa, cara. Não, meu irmão é muito da hora, cara. E a gente vê aqui que já temos um estilo diferente, né? Já estamos com um estilo de animação diferente. E que nos remete a um pouquinho aquilo que estamos vendo de um grande anime que saiu pela Pierrot esses tempos atrás. Eu vou falar mais sobre ele no final e vocês vão entender o porquê. Aí a gente tem a cidade. Nossa, olha o antigo lá, cara. Nossa, cara. Quanto tempo a gente não veio? Dez anos, né, cara? Dez anos que a animação ali foi suspensa pela Pierrot. E agora temos... Finalmente assistam ao finale de Bleach de volta. Aí temos os Rollons, né? O pessoal ali, limitador de poder. Aí temos o Tchado, né? O nosso... O primeiro Tchado da internet, né? O primeiro Tchado, o cara mais forte ali. E acabou. Sim. Sempre ali sendo uma reforçação do meme. Aí temos a Inoue, né? Claramente temos a Inoue. Aí temos o Ishida, né? A formação, o quarteto completo ali do Bleach. O quarteto principal que a gente tá acompanhando aí desde sempre. Aí temos o olhar do Itchigo, né? De que vai fulminar alguém. Ai, Titicubo. Nos iluda. Vai, Titicubo. Nos iluda. E aqui a gente tem o Ivar, né? O Ivar. Pelo menos é o que o pessoal me corrigiu aí nas pronúncias dos últimos vídeos de Bleach. E o Ivar vai ser o vilão principal, né? O vilão principal aí da saga. Ele é um Quincy, né? A gente sabe que essa saga vai focar muito nos Quincy. Não tem tanta revelação dos Quincy nesse trailer. Mas temos um ou outro aqui que ficou uma dúvida minha se é ou não é. Então, pelo que dá a entender, esse é o vilão principal. É aqui da obra, né? Da nova saga. E ele é um cara extremamente apelão. E quando eu falei pra vocês que muita gente ia rodar. Esse cara é um dos responsáveis aí por essa desgraça toda. Mas vamos lá. Aí temos aí, né? O final arco, né? O arco final de... É... De Bleach. Rukia. Temos aqui a Rukia. E tem uma coisa muito incrível que a Rukia vai conseguir fazer nessa saga. Gente, tá sensacional. Vocês estão vendo aqui que tá todo um cenário completo de gelo, né? Eles estão com... Ih, cara. O cubo é uma coisa inacreditável pra fazer character design de personagens, né? O cara era animal mesmo no mangá. Até hoje é, né? Essa comemoração de 20 anos de Bleach. Foi uma coisa incrível que ele gostou. Aí temos o Rangie, né? Aqui também com o seu uniforme. Essa coisa aí pra inverno. Uniforme de inverno, né? Eu quero ter design de inverno. Aí temos o Urahara, né? A gente tem aqui o Urahara. Tá passando por uma situação meio complicada, né? Porque se tá suando... Se ele tá suando frio... É porque alguma coisa deve tá acontecendo. Aí nós temos a Yoruchi, né? Que deve tá passando alguma instrução pra alguém. Aqui nós temos o Byakuya, né? Que é o irmão da Rukia, né? O capitão dos capitães aí do esquadrão. E o mais interessante, gente, é que tá muito idêntico ao design dos últimos capítulos de Bleach, né? Vocês podem perceber que teve até uma mudança ali na fisionomia aqui do Byakuya. Se vocês forem lá pro começo de Bleach pra agora, vocês vão observar que tem uma mudança mesmo ali nos designs dos personagens. E estão seguindo isso, né? E aqui temos o Hitsugaya, né? Lutando provavelmente contra algum quiz. Aí volta. Vamos voltar um pouquinho, né? Porque aqui nós já temos aqui os Visards, né? E nós temos o Shinji, né? E provavelmente a gente já vai ter aqui o aprimoramento de alguns Visards que já voltaram a ser capitães, né? A gente já tem ali alguns relances disso depois da saga ali do Isen, né? E só que agora nessa saga a gente vai ter um foco muito grande sobre esses novos capitães. Na verdade, capitães antigos que reassumiram os seus postos, né? Voltaram, tiveram o seu perdão e aí assumiram os seus postos. Vamos lá. Opa, só voltar aqui. Nós temos a... Deixa eu voltar um pouquinho mais. Volta. Não, play. Aí aqui a gente tem a Soifong, né? A gente tem aqui a Soifeng, né? A Soifong é outra. Soifeng. Aqui, esse personagem aqui, eu fiquei com uma dúvida do caramba sobre quem ela. Quem era, né? Quem era, né? Mas eu acho que é o Best Bee. Eu acredito que seja o Best Bee e teve uma mudança aqui do Charity Design dele. Porque o Best Bee dos Quinces, ele tem cabelo rosa, né? E aqui, pelo que dá a entender, tá com cabelo meio que cinza. Só que pra vocês observarem, ele tá com uns detalhes meio rosa aqui também, né? Se vocês olharem bem aqui, ele tem uns detalhes meio rosa na roupa. Não sei se vão dar uma tonalidade meio rosa pra ele. E aí vão deixar ele com cabelo branco. Não sei se eu tô falando besteira, se é esse personagem mesmo. Porque vai muito tempo que eu li Bleach. Então, basicamente, eu não achei a identificação pra esse personagem. Esse e mais um que a gente vai conversar aqui também sobre ele. Aí a gente tem... Aí a gente... Opa, volta só um pouquinho. Vamos voltar. Nós temos outro vilão aqui, que na verdade é o Berenice Gabrieli. Esse cara vai dar um trampo, mano. É um trampo pro Shinigamis que não tá escrito. Tá realmente alguém ali pra marcar presença. Aí nós temos aqui o Komomura. Komomura, isso. Komomura vai dar aí uma grande situação nessa evolução do próprio personagem, né? Aí a gente tem a TV Animation Series. A gente já tem, novamente, Bleach voltando pra TV japonisa. E pros nossos corações também, né? O Kitaki. O Kitaki aqui aparecendo um dos capitães aí também de Bleach. E aqui a gente tem um dos grandes momentos da saga. A gente tem a Unohana. Gente, vocês não conhecem a Unohana. Vocês só assistiram aí o anime. Se vocês são on-animes, você não conhece nada da Unohana. E esse quadro, esse frame, já mostra exatamente isso, né? Já dá esse detalhe exatamente sobre o que vai acontecer com a Unohana. E aqui a gente tem também, ó... A gente tem, ó... O Kenpachi, né? Zaraki Kenpachi. E pelo que dá a entender... Ó, se vocês não prestaram atenção, só voltar aqui um pouquinho. Pelo que dá a entender, vai acontecer alguma coisa entre os dois, né? E os dois, né? São conhecidos como Kenpachi. Então, basicamente, vai ter alguma construção entre os dois aí nessa saga final, nesse arco final. Eu não vou falar porque já é spoiler pra dar com pau aí, né? Já é sacanagem. Aí, aqui, a gente tem o Mayuri, né? Que é o capitão ali dos experimentos da Soros Society, basicamente. Aí, a gente... Aí, esse aqui é outro personagem que eu tô realmente querendo saber quem é. Eu tentei procurar sobre quem poderia ser, mas eu acredito... Eu só achei estranho essa afirmação sobre ser a Bankai do Hitsugaya, né? Sobre ser a verdadeira fama da Bankai do Hitsugaya. Só que esse logo aqui, esse símbolo aqui, realmente me deixou um pouquinho com o pé atrás, porque eu não lembro dessa parte ali. Então, se vocês souberem quem é esse personagem, deixe aqui nos comentários pra gente debater mais. Então, eu acho que é a Bankai do Hitsugaya. Eu acredito que seja a Bankai do Hitsugaya aqui sendo apresentada para nós. Tá, vamos lá? Aí, aqui, a gente tem também aqui o próprio Shunsui, né? Que vai ter uma grande representação nessa saga, né? Ele vai ter uma grande ali apresentação. Aí, a gente tem o Capitão Yamamoto. Cara, só desse frame aqui, eu já me empolguei todo. Só desse frame aqui, cara, vocês voltam pra ver uma das maiores lutas de Bleach. Uma das lutas mais incríveis de Bleach, vocês vão ver aqui nessa saga. E por isso que eu falo, caraca, assistam, gente. Se você dropou Bleach, volte a assistir, porque essa saga vai ser inacreditável, pelo menos no hype aqui, pra construção do anime. Ah, e agora a gente me diga... Ah, tá nóis, caraca, velho. A gente tem... E é uma boa construção, né? Ele pega a Bankai, né? E quando ele joga na tela assim ali, o Hitsuga tem show, a gente vê a transição, né? Sobre a construção do personagem. E a gente tem essa frase. Essa frase é incrível, porque ela quer dizer... Reverta as suas raízes. A gente tem uma revelação inacreditável sobre o Ichigo, né? Que é até um meme pra quem já acompanhou o mangá. Mas provavelmente vai ser uma boa revelação pra quem é só on yalimi, né? E ele tá nesse hype, nessa empolgação assistindo o Bleach. Então, reverta as suas raízes, ele sai de ponta cabeça e coloca pro estado normal. Uma forma interessante de mostrar o que que é realmente essa raiz ali do Ichigo, né? O que que vai ser invertido nessa raiz do Ichigo. Cara, essa nova Number One eu quero no Spotify pra amanhã. Você ouviu, ô Pierrot? E aqui a gente tem o rei no lugar onde ele deve estar. No trono. A gente tem o Ivar ali sentado no trono, mostrando o seu devido lugar. O lugar onde ele deve estar. Cara, tem muita revelação sobre esse personagem incrível que a gente vai entregar aí no final de Bleach. Aí tem toda uma construção sobre ele, né? A forma como ele vai estar realmente levando os Quinces pra essa nova direção, né? Aí tem o Ichigo usando a Bankai. Ah, Bleach! A saga dos mil anos está de volta! Ah, rapaziada! Dez anos esperando isso, caraca! Dez anos! Mano, dez anos eu já terminei minha faculdade, eu noivei, eu casei, eu tô quase tendo um filho! E agora que deve assistir ao finale de Bleach! Rapaz, caraca, mano! Number One é inacreditável, cara! Ah, 2022! Estamos aí em outubro de 2022! Vai ser entregue para nós na primavera do Brasil, outono no Japão! Caraca, tem muita coisa legal pra falar sobre essa saga, velho! Caraca, velho! Essa host tá inacreditável de bom! Essa host tá inacreditável de bom! Mano, tá muito legal! Muito bacana mesmo o que estão fazendo com o Bleach nessa construção muito bacana da forma como estão realmente trabalhando nessa última saga, nessa última temporada! E o mais interessante, se vocês perceberam, os traços estão um pouquinho diferentes, né? Então quer dizer que a Pierrot tá trabalhando numa redefinição do design das suas construções! Se vocês pudessem observar a forma como o Naruto era construído, a forma como o Bleach era construído, e até mesmo como o Boruto herdou um pouco desses traços, vocês vão observar que é um traço um pouco mais antigo, que a Pierrot carregava e Black Clover também sofreu um pouco com isso! Só que agora, pelo que dá a entender, Bleach tá sendo levado com os mesmos traços de Akudama Drive! Akudama Drive é um anime que a Pierrot fez original ali, eu acho que não me engano, no ano passado, e que fez um buta de um sucesso por causa da sua animação, e também de assustar algumas pessoas de que a própria Pierrot estava entregando um excelente trabalho em uma animação, que, claro, né? A Pierrot sempre entregou animações ali de médio a bom, mas quando se trata de realmente bater de frente com estúdios como Mapa e também ali Alphotable, a Pierrot sempre ficava um pouquinho pra trás, só que a Akudama Drive marca detalhes inacreditáveis, e eu acho que Bleach vai seguir as mesmas características de Akudama Drive! Então, prepare o hype, entre no trem do hype, porque esse trem não para até outubro de 2022!